Se a Norte vai votar, 77, 77 Se a Norte vai votar, 77, 77 Mais saúde, educação, 77, 77 Mais emprego pro povão, 77, 77 Mais transporte e segurança, 77, 77 Mais esporte e lazer, 77, 77 É melhor pra agricultura, 77, 77 Pra fazer pela cultura, 77, 77 Se a Norte vai votar, 77, 77 Se a Norte vai votar, 77, 77